Marcelinha, vou brincar de cabeleireiro? Ai, amiguinho, bora, bora brincar de cabeleireiro! Mas não é pra cortar o meu cabelinho, é só de brincadeira, senão você vai ver só! Tá bom, Marcelinha, eu vou deixar teu cabelo muito bonito, viu? O quê? Que que foi, Darpinho? Foi sem querer, Marcelinha! Meu, Darpinho, eu falei que não vai dar pra você cortar meu cabelinho! Meu cabelinho, Darpinho, cartão pedaço! Marcelinha, você não acredita, minha mãe falou que ia nas férias, ficava o dia inteiro brincando na rua! Aê, Darpinho! Ah, e a gente fica dentro de casa só mexendo no celular! Ai, a nossa época é muito melhor! Vai, agora! Ai, eu vou jogar meu joguinho! Ai, o tênis dos meus sonhos! Ai, ele é tão lindo! Marcelinha, cheguei! Darpinho, você pisou no meu pé! Ah, desculpa, Marcelinha! Ai, sem problemas, amiguinho! Pedi desculpa, não vai limpar o meu tênis! Ah, Marcelinha, eu já vou embora! Que isso, tá certo, amiguinho! Vaza daqui agora! Tchau, amiguinho! Tchau, tchau, Marcelinha! Marcelinha, você... Se você fosse a princesa da Disney, qual você seria? Ai, amiguinho! Eu ia ser a bela adormecida pra passar o dia todo dormindo! Hum, vou comer minha peticinha! Espera um momento! Eu preciso comer algo mais saudável! Quer saber? Eu sou gorda mesmo? Ah, eu vou comer tudo! Vocês vão mesmo brigar por um pedaço de bolo, crianças! Eu vou comer tudo! Hã, eu vou comer tudo! Vai ficar mais saudável! Eu vou comer tudo! Eu vou comer tudo! Eu vou comer uma torradinha Ops, mas tarinha, você tem que passar nutelinha? Ai, com todo prazer, amiguinho Ai, amiguinho, eu já vou passar nutelinha pra você Mas tá meio calor Vamos pegar salmão aqui pra passar nutelinha Não, nutelinha é bom É, tá bom mesmo, peraí Deixa eu passar Pra você Derby, cadê o seu trabalho? Ah, professora, esqueci Posso entregar amanhã? Claro, Derby, mas na próxima vez não esqueça Derbinho, cadê o seu trabalho? Vixi, tô lascado Atenção, alunos, copiem corretamente Eu não vou aceitar rasuras Eu vou tomar muito cuidado Vai ficar perfeito Ai, desculpa, amiguinho My God Eu vou te matar, Marcelinha Ai, socorro Ah, Marcelinha, eu sempre penso ligar pra você Mas tem uma voz que não deixa eu te ligar Ai, que fofo, amiguinho Mas o que lhe diz essa voz que tanto não lhe deixa Me ligar Bye, guys Ela diz assim Seu salto é insuficiente pra completar essa ligação Ah, Derbinho Fale comigo nunca mais Parte aqui, Marcelinha Ah, é? Tá cortado, então Eu não quero falar com você mais Upa, 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 upa pipãozinho Amiga Vamos brincar lá fora? Ai, vamos sim, amiguinha Brincar lá fora Demorou Ai, mamãezinha Eu sou uma pessoa da mente muito aberta, não é mesmo? Ai, é mesmo, filhinha Deve ser tão aberta Que o cérebro aproveitou e pulou fora A mamãezinha me chamou de burra na cara dura Mamãezinha Ai, mamãezinha Sabia que eu tenho três vidas? Três vidas, filhinha? Quais? A minha As que os outros cuidam E as que os outros inventam Marcelinha Pois saiba que você agora vai ter uma vida só Oxe Por que, manhinha Eu vou ficar com uma vida só? Porque agora Eu vou acabar com as suas outras vidas Te dando uma chinelada Ai, não Valeu, meu Deus, mamãezinha Volta aqui, menina Marcelinha Vamos brincar na rua? Não vai brincar na rua, não Vai ficar em casa estudando Ai, Maria, não A mamãezinha não deixa a gente nem responder Mamãezinha, minha chinela quebrou bem aqui na ponta Pode deixar, Marcelinha Que eu vou resolver isso lá na venda do seu Zé da Esquina Me dá o seu chinelo Seu Zé Me vê um prego Prego? Não temos prego aqui, não Vou ficar bebendo Ai, não Vou ter que procurar outro lugar que possa vender um prego Pra arrumar a chinelinha da minha filha My God Ai, até que enfim Coloquei internet aqui em casa É presente de aniversário pra minha filha Ai, ai Ela merece Ai, eu tô tão feliz que a mamãezinha colocou internet aqui em casa Agora eu posso jogar muitos joguinhos do meu celular Ah, ai Esse eu vou dar coração Menina, vá barrer a casa, lavar os pratos e recolher o lixo Eu vou ficar aqui nas redes sociais só deixando a minha internet Que eu comecei em casa e estou pagando com o meu dinheiro E eu amo essa vida Ela disse que a internet era pra mim Mas quem tá aproveitando mais é ela Deixa eu ir lá fazer tudo que ela mandou Senão depois eu nem consigo jogar meu joguinho Senhor, afastai de mim tudo que tira o meu sono Marcelinha, o wi-fi caiu O que, mamãezinha? O wi-fi caiu Ô, senhor Acho que o senhor entendeu errado Ai, eu vou tomar um cafezinho porque eu tô com a maior fome Ai, eu vou tomar um cafezinho Que delícia Hum, cafezinho muito bom Ai, o café tá muito quente, mamãezinha Queimou o meu peito Ufinha, é só você pegar mais um copo E ficar passando o café de um copo pro outro Que vai esfriar, Marcelinha My God Um é mesmo, mas a mamãezinha é sabida Deixa eu pegar outro copo Ai, agora o meu cafezinho vai esfriar E eu vou conseguir tomar Muito bom Ai, eu vou aproveitar que a mamãezinha tá lá fora conversando com a vizinha Eu vou jogar o meu joguinho antes que ela me peça pra fazer algo My God Ai, deixa eu jogar Ai, tomara que ela fique lá um tempo pra conversando Assim ela não me perturba aqui Marcelinha, o que você já tá fazendo? Ai, mamãezinha Tô jogando o meu joguinho aqui Menina, preciso que você vá lá na farmácia comprar uma merlicilina pra mim Ai, acabou o meu sossego E vá repetindo o nome do remédio pra não esquecer Ai, tá certo Merlicilina, né mamãezinha? Isso mesmo, Marcelinha Deixa eu ir lá Merlicilina Merlicilina, merlicilina Merlicilina Merlicilina, merlicilina Merlicilina É... Mamãezinha Ai, Marcelinha Finalmente você botou Cadê o meu remédio? Qual era o nome do remédio mesmo? Ah, você esqueceu? Eu vou te ensinar a lembrar Mamãezinha, eu vou comprar o remédio pra senhora Eu só botei pra perguntar Porque eu esqueci Oi, Marcelinha Deixa eu mexer no seu celular Ah, Derbinho Não vai rolar não Ah, mas por que, Marcelinha? Eu queria jogar o joguinho Ai, amiguinho É que tem alguns vídeos meio comprometedores Bye, guys Ah, beleza então, Marcelinha Ah, depois também, amiguinho Ai, na verdade Tá cheio de vídeo meu Brincando de Barbie Porque eu ainda brinco de Barbie E eu não quero que o Derbinho saiba Que eu ainda brinco de Barbie Bye, guys Ai, mas é tão divertido Ai, mamãezinha Que legal A senhora viu A gente tá na época das Olimpíadas Ai, é sim, filhinha Ai, eu quero ver a ginástica olímpica A Rebeca Andrade dar muitos saltos E a senhora vai assistir aonde? Na televisão É óbvio, né, Marcelinha? Você queria que eu assistisse aonde? Na geladeira? Viu? Upa, 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 upa Ai, Marcelinha Cansei de jogar meu joguinho Vamos brincar de alguma coisa diferente? Hum, upa Ai, vamos sim, amiguinha Do que que a gente pode brincar? Ai, deixa eu pensar Do que que a gente pode brincar Já sei Vamos brincar de cabeleleiro? Ai, vamos sim A minha mãe tem até umas coisinhas aqui de salão Pera aí que eu vou lá pegar Ai, amiguinha Olha só Tem tesoura Escova Pente Pente fino Tem muita coisa pra gente brincar Nossa, Marcelinha Quanta coisa Demorou Vamos brincar Então Ai, toma então, amiguinha Marcelinha Eu vou ser a cabeleleira E você vai ser a cliente Viu? Já que eu vou ser a cliente Você vai deixar eu bem linda Viu? Pode deixar a cliente Senta aí na cadeira Amiguinha Já que você vai ser a cabeleleira É só de brincadeira Viu? Não é pra cortar o meu cabelo De verdade Senão você vai ver só Eu sei, Marcelinha É só de brincadeira Deixa eu começar Ops! O que foi, amiga? Marcelinha! Cortei um pedaço do seu cabelo sem querer! Ah não! Vale a me Deus! Você cortou um pedaço do meu cabelinho! Pimpãozinho! Upa, 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 upa! Amiga, você gosta das princesas da Disney? Ai, amiga! Eu adoro as princesas da Disney! Tem a Bela, tem a Fera, tem a Pequena Sereia! Ai, eu nem sei qual é a mais linda! My God! Ai, Marcelinha! Mas e se você pudesse ser uma princesa da Disney? Qual você seria? Ai, amiguinha! Todas são lindas e maravilhosas! Eu nem sei qual escolher, mas eu vou escolher uma porque eu gosto muito de fazer o que ela faz! Então eu ia ser a Bela Adormecida! Ah, você ia ser a Bela Adormecida? Mas por que, Marcelinha? Ai, amiga! Pra passar o dia todinho dormindo assim como ela! Porque eu adoro dormir! Pimpãozinho! Upa, 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 upa! Pimpãozinho! Pimpãozinho! Disse a Bela Adormecida